E aí galera, beleza? Cid de volta no canal com a continuação do Watch Dogs galera. Claro velho, eu disse que ia trazer o detonado e está aqui a segunda parte do Watch Dogs. Uma coisa que eu percebi no jogo, eu tenho habilidade galera. Ele pede agora para eu selecionar um botão para poder abrir meus pontos de habilidade. Vem aqui e eu vou ver. Eu tenho três coisas que eu posso... É? Vamos ver. Só isso mesmo que eu posso? Portões e garagens. Custo em pontos. 1. Seguro X para abrir e fechar portões e garagens. Cara, eu não queria hackear isso. Eu queria ver outra coisa, mas infelizmente tem que ser isso mesmo. Portões e garagens. Tem certeza que deseja adquirir essa habilidade por pontos? Vamos lá. Agora que eu posso passar, velho. Só podia passar depois que eu pegasse essa primeira habilidade aqui. Eu tenho a habilidade de semáforo. Tenho aqui de utilitários para sobrecarregar utilitários de prédio e criar explosões elétricas. E tenho ferramenta de hacker. Eu posso hackear os sistemas de câmeras. Olha, diversos exploits de hackeamento que ajudam no combate. Furtividade e vigilância. Inclui a habilidade de invadir câmeras de segurança de CTOS para vigiar qualquer área. Caramba, agora foi o que eu vi. Eu tenho 5 pontos de habilidades disponíveis, mano. Pera aí. Controle de trem. Custo. Pressione X para ativar ou parar trens. Cara, eu vou pegar esse aqui também. Quantos pontos e 1 ponto. Custo em pontos. Aqui é bateria extra. Adiciona um compartimento de bateria. Tem que ter isso, né? Pelo que eu estou vendo, o celular descarrega. Reforço de hack. De caixa eletrônico. Caramba, aqui é custo de pontos 3. Aumenta a quantidade de dinheiro recebido ao hackear contas bancárias nos caixas eletrônicos. Beleza, eu quero isso aqui. Com isso, meus pontos estão zerados aqui. Beleza. Caramba, eu tenho muita habilidade, velho. Tem aqui habilidade de hacker, habilidade de combate, habilidade de itens criados e habilidade de condução. Não sabia que tem essa habilidade de destruição. Vamos continuar aqui com o gameplay, galera. Ok. Ato 1. É a última chance, galera. Missão concluída. Foi o que eu fiz. Bem, tem umas coisas aqui que eu tenho certeza que eu posso pegar. Pegar peças eletrônicas. Use seu esconderijo para descansar. Descanse. Descansar muda a hora do dia. Reponha o foco e salva o seu jogo. Isso também reiniciará o seu nível de criminalidade. Não disponível durante missões. Ok. Enquanto eu tiver missões, eu não vou poder dormir. Vamos ver aqui o que seria isso aqui também. Componente químico. Mais um componente químico ali. São dois componentes químicos. O que é que eu tenho mais para usar aqui? Tem um hackeador ali. Tem aqui guarda-roupa. Guarda-roupa eu não tenho roupa nenhuma, com certeza. Registro de áudio interceptado. Beleza. Vamos... Dois minutos. Não entendi. Um minuto. Não. Isso é um metro. Ah tá. Ok. Eu vou escolher aqui o horário que eu vou dormir. Mudar valor? Como assim mudar valor? Vamos dormir. Seis horas. Vamos tirar um bode. Vamos tirar um cochilo. Pra onde? Caramba, o cara tá sonhando ainda com aquilo que aconteceu com o sobrinho dele, né? No último episódio vocês viram, não era um menino. Era um menino, velho. Eu disse que era um menino. Caramba, coitado, Registro. Ali tá o cara que... Ele pegou? Caramba, velho. Aquele negócio tá seguindo o cara ali, perseguindo. Caramba, ele morreu, velho. Mas porque o nome do cara é Lena Pease. Lena Pearse. Pearse que é o nome dele, né? Caramba, isso é uma maldição, velho. Coitado do cara, hein, velho. Só me lembro dela daquele jeito. É impressionante nunca é um sonho do seu rostinho na janela me esperando. Ou da dancinha desajeitada que ela fez. É sempre o mesmo pesadelo. Puta merda, mano. Não tô entendendo mais nada, velho. Era um menino ou era um menino daquele ali, mano? Ah, velho, eu... Não sei o que é o que. Uma arma desbloqueada. Ok. O que eu carrego isso aqui? Sei lá. Carregando a bola? Não sei onde é que ele carrega. Sei lá. Aqui eu sei que eu saia do quarto do motel. Galera, pelo que eu entendi aqui no jogo, velho, eu acho que era um menino. E a mulher que ele está falando... Tenho que esvaziar a minha cabeça. Vamos ver se ele joga. Sorte minha que essa cidade é cheia de distrações. E elas não podem se esconder. Caramba, posso ver tudo, velho. Tudo da vida do cara. Quanto ele tem dinheiro e tudo mais. Ser filho e pessoas que ser... Por possíveis atividades criminosas. Tem um cara ali e um paquete ali. Eu preciso agradecer a CTOS. Uma pequena falha no software de reconhecimento facial. E tenho acesso a informações sobre qualquer pessoa. Explorar ali, ó. Essas criminosas do meu esconderijo. Sério? Onde eu quero ir fica em Big Sur. Assim que você faz o check-in, não tem telefone, nem TV, nem nada eletrônico. Imagina só, se desligar do mundo. Eu não sei se conseguir. Claro que você consegue. Você precisa. Todo mundo deveria. É a nova moda. Quer vir junto? Eu não sei. Quanto custa? Duas mil pratas? Por uma noite, você ficou maluca. Sem internet? Vale muito a pena. Ok. Clima em potencial. Encontrado. Segura o X para hackear o alvo. Ele está fora de controle. Mas não vou deixá-lo ferir ninguém. Basta rastrear sua ligação e ele é meu. Vamos lá. Coloque o ponto de passagem. Investiga a área de crime em potencial. Beleza ali. Eu não tenho um carro próprio, tá? Não. Caramba, eu não vou correndo. Vou ver se eu pego um carro desse aqui. Tá aberto? Tá aberto. Tá não, mas eu entro aqui. Gui uma NV. Beleza. Parou. Não estou nem afim de levar um crash por causa disso aqui. O pessoal nem de carro, velho. Está bem pertinho daqui. Vamos com calma. Caramba, não tem uma rua para ali, não. Vou ter que fazer essa volta aqui mesmo. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Deixa eu passar aqui. Valeu, mano. Eu tenho um potencial aqui. Vou ter que parar. Meu carro show. Beleza. Beleza. Quando o CTOS detectar um crime em potencial, vá até a área em triângulo de cabeça para baixo. Perfile pelo P1X para identificar um criminoso ou vítima. Não seja detectado. Espere por um alerta do CTOS avisar para que intervenha. Pegue o criminoso e matá-lo para ganhar uma maior recompensa de reputação. Ah tá, beleza. Vamos abrir o perfilador. Beleza. Será que é aquele cara ali, velho? Muito estranho aquele cara ali. Tem um cara ali também? Cadê o cara que eu vi aqui agora? Tá ali, tem um cara ali mesmo. Tá ali, eu era cheio. É, eu fiquei excitado quando ela se inclinou para tirar o dente de trás. Não! Seu cachorro! Você não entende como isso funciona. Você não tem nenhum controle sobre fricções. Aham. E se o higienista fosse homem? Bom, aí é diferente. Se for um homem e houver fricção, ele recua. Bem, não seria esse cara. Aqui, velho. Fazendo aula de informática. Beleza. O cara tá por aqui, galera. Eu tenho que encontrar esse cara. Esse cara deve estar por perto. Ele deve estar procurando por ela. Ele está por perto. Consigo sentir. Encontrei a mulher ali. Olha o cara ali. Aí, nós temos que conversar. Não tem nada para conversar. Acabou entre nós. Se conforme. Nada disso. Não terminei ainda. Fique longe. Vou gritar. Eu vou te ensinar. Não terminamos. Não terminamos. Ei, será que vamos ter algum problema aqui? Vai, cara. Corre atrás dele agora, mano. Corre, mano. Atrás dele, mano. Tá vacilando, mano. Tá vacilando. Vai. Entrou aqui. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Cadê ele? Tá ali. Olha ali. Ele pode tentar escapar. Não deixa escapar, não. Tá ali. Olha ali. Corre ali. 27 metros. 25. Eles têm que pegar aquele cara ali. Não conseguiu ser mais rápido que esse consigo? Não. Vai, cara. Sai daqui, velho. Eu acho que eu consegui pegar esse cara agora. 7. Vai cansar daqui a pouco. Vamos cá. Ah, peguei, mano. Peguei. O que é que eu faço agora? Eu trollizei um criminoso. Ninguém. O que é que eu faço agora? Ah, tá. Beleza. Ok, mano. Aqui eu preciso... Não, ok. Crimes detectados. Contrato de mercenários. Esconderijo de gangues. E... Escoltas criminosas. Beleza. 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 Vou colocar meu celular, vou deixar meu celular aberto aqui que é bom que eu possa ver tudo. Carros usados? Você prefere se registrar em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas que esse cara me arranja qualquer carro. E se você quiser... Quem sabe? Como está o Maurice? Ah, ele tá lindo e maravilhoso. Eu vou jogar ele no meu depósito especial. Eu preciso dele vivo, Jordi. Tá, tá, vivo. Tanto faz. Vai contra os seus princípios, ah? Eu teria matado ele, pronto. Mas aí, é só me pagar direitinho. Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser. É só me pagar. Ok. Para ter veículos entregues por perto, abre o seu smartphone pra cima. Selecione o aplicativo carro sob demanda e bloquear velucos para comprar dirigíveis ou hackear civis. Ou hackeando civis, no caso. Compre veículos diretamente no aplicativo carro sob demanda. Não disponível de transmissões. Vamos abrir esse paranoia aqui, né? Caramba, aqui. Ah, mano. Por que é que é esse carro aqui? Caramba, encomendado por esse carro aqui. Não, eu quero o amarelo, velho. Veículo entregue com sucesso. Vai ao marcado ou para o motor. Veículo esse veículo. O veículo correto está ali. Vai cara, vai cara. Tem um cara ali, ó. Doador de órgãos, velho. Vem cá. Eu já queria pular, mano. Vou pular atrás dele, velho. Espero que eu consiga fazer isso também. Ah, não consigo não, mano. E eu aperto o botão errado. Não é isso aqui, não. Eu aperto o botão errado, mano. Ah, eu vou pegar esse cara ainda. Vem cá, a filha da mãe. Tem um clima ali. Vou ter que chegar naquele puto ponto. Quero ver o que foi o que estava acontecendo ali, que estava uma marca vermelha ali, galera. Opa, aqui eu posso acessar a senhora. Quero ver o que seria esse aqui, velho. Não seria isso ainda que eu quero. Outro cara ali para o hackear. Crime em potencial. Ah, mano. É um crime em potencial, mano. Ah, mano. Agora eu pego o meu carro. Bem, galera. Como vocês podem ver aqui, eu procuro por missões. E aquelas missões são dadas por pessoas que estão no telefone, conversando com algum filho da mãe ali, velho. Eu estou com o meu carro ali já de boa. Vou pegar esse carro aqui. Ele é meu. Não consigo nem quebrar nem nada. Ele é meu carro. Para, música. Não quero música, não, velho. O potencial está no mouse. Acho que dá para eu passar tranquilo com esse carro. Vamos ver aqui. Vamos ver no marcar o local. Onde é que é o local? Ah, está. O local do crime aqui. Essa é a prova de que a empresa está mais segura do que nunca. Beleza, beleza. Vamos chegar lá. Eu estou pegando... Aquele carro que eu estava usando é que era ruim mesmo do controle, velho. Esse aqui é bem melhor. Ah, falei, ó. Desculpa aí, desculpa aí. Não vou bater você mais, não. Vamos lá. Vamos com calma, sem estresse, para não perder aqui. O cachorro filha da mãe só lata quando eu estou gravando, galera. O cachorro filha da mãe só lata quando eu estou gravando. Estou chegando, estou chegando. Tem esse aqui. O irmão mais velho. Isso aqui é uma missão. Mas eu não vou lá agora porque eu quero primeiro completar essa missão secundária, galera. Eu quero só ver como é que é esse aqui. Que com certeza deve ser como qualquer outro jogo. Deve ter missões... Quer dizer, não deve ser. É. Tem missões principais que são aquelas que você vai zerar o jogo. E tem a missão secundária, certo? E aí, gente. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Entendi agora o que eu vou ver, né? Vamos chegar lá, então, bem perto daquele local. Tem um cara ali, velho. Não dá pra ver o que ele está fazendo ali. Vamos sair do carro. Beleza, sai do carro. Beleza. Caramba, ele fez... Ele matou o cara ainda. Ah, só não consegui salvar o cara, né, velho. Infelizmente. Bem, galera. Como vocês viram aqui, esse jogo é frenético, velho. Eu vou continuar fazendo, galera. Só que eu vou fazer as missões principais. Se vocês quiserem, depois eu faço mais missões secundárias, tá ligado? Eu vou fazer as missões amarelas que são as mais importantes do game. Beleza, galera? Vou terminar esse vídeo por aqui pra não ficar muito cumprido como primeiro. Vou deixar na descrição aí, novamente, todas as redes sociais do Cid Red Boy. Se você curtiu, deixa aquele like aí pra ajudar com a divulgação desse vídeo, velho, do Watch Dogs, que é show. Se você está assistindo o primeiro vídeo meu, se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Galera, vou me dispensando de vocês e até a próxima. Fui!